Música Empresas e personalidades goianas que mais se destacaram em 2023 foram homenageadas com o troféu Destaque pela Câmara de Dirigentes Logistas. O tradicional evento, que acontece há 50 anos, mantém os princípios de homenagear empresas e pessoas que atuam em prol do desenvolvimento de Goiás. Como presidente da Assembleia Legislativa, deputado Bruno Peixoto, vários diretores da ALEGO e deputados estaduais prestigiaram o evento. Essa parceria do Poder Legislativo com o CDL Goiânia é fundamental para o crescimento do comércio e a força da movimentação da economia aqui na nossa capital. Eu fico muito honrado dessa grande homenagem aqui hoje, parabenizar a todos da CDL e todos que compõem essa grande estrutura no nosso estado. As escolhas dos destaques do ano são feitas pelo Conselho da CDL, como explicou o presidente Jeovar Pereira, que ressaltou a escolha do presidente da ALEGO pela sua atuação em benefício da população e pelos expressivos votos obtidos na última eleição. Ele fez uma revolução na entrada dele na Assembleia Legislativa, ele mudou bastante, deu um dinamismo, organizou mais para trazer mais transparência. O deputado Bruno Peixoto não disfarçou a felicidade em receber o prêmio. Tive a oportunidade, enquanto jovem, ser um dos fundadores do CDL Jovem. E hoje ser homenageado, sim, é um motivo de orgulho e mais, um motivo de trabalhar em prol do desenvolvimento, da valorização dos empresários, das empresárias. E tenho certeza que esta homenagem tem um significado muito especial.